Olá pessoal, Simples Aprendiz Curioso de volta com vocês Eu vou mandar uma música bem fácil pra vocês Porque o nome desse canal já está dizendo Simples Aprendiz Curioso Aqui não tem cifra Aqui é simples Simplificando pra vocês, gente Já falei que não sou professor Pessoal, cisma que eu tenho que mandar cifra de música Gente, já estou fazendo uma coisa muito bacana pra vocês, meus amigos Tonico e Tinoco e Beijinho Doce Olha, gente, que bom Quando a pessoa está aprendendo violão Três notas Sobe, desce, dois pra baixo Sobe, desce, duas pra baixo Sobe, desce, duas pra baixo Sobe, desce Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ela que trouxe de longe pra mim Que abraço apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Coração que manda Coração que manda Quando a gente ama Estou junto dela Estou junto dela Já está dizendo Simples aprendiz curioso Simplificando pra todos vocês Já estou fazendo uma coisa Entendeu, gente? Quando a pessoa quer uma música Quer cifra de música A gente vai procurar um professor Entendeu? Eu acho que eu estou fazendo tudo certo Entendeu? Três pra... Duas pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra cima Duas pra baixo Pra baixo Pra cima Entendeu? Que beijinho doce Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Abraço apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Coração que manda A gente ama Bem facinho, gente Se estou junto dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Que abraço apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Então vocês pegaram aí Já que ela é maior Que beijinho doce Que ela tem Ré maior Pois que beijei ela Ela é maior Nunca mais amei ninguém Então, gente Isso está muito simplificado Eu gosto de simplificar as notas Às vezes eu mando pestanha pra vocês Alguma coisa Eu estou com pressa E não simplifico Mas eu gosto muito De simplificar o vídeo pra vocês Então Eu não vou mandar música Com cifras Jamais Pode me pedir aí A vontade Mas eu não vou mandar Porque Eu sempre simplifiquei A música pra vocês Sempre falei pra vocês Ó, gente A batida Eu aprendi assim Aprendi tocando Ouvindo CD Aprendi tocando Ouvindo a música Então eu estou simplificando Pra vocês Já falei pra vocês Eu não sou professor Mas eu acho Uma coisa assim ó Eu já ajudei tanta gente Agradeço tanto A meus amigos aí Que deixam o like pra mim Essas pessoas são bacanas Agora tem gente Que entra no meu canal Me criticando Achando que eu Tenho o direito De mandar cifra De música pra eles Olha gente Não conte com isso não Eu estou fazendo Aquilo que eu posso Professor Olha gente Eu Eu não faço teoria Pra ninguém Às vezes o professor Mandou uma teoria Pra vocês aí Deixaram vocês meio Botou uma minhoquinha Na cabeça de vocês E essa minhoquinha Não vai ser eu Que vou passar pra vocês Não vou simplificar Quem quiser me acompanhar Vai aprender Com certeza Vai aprender Porque aqui não tem xaveco Não tem mentira gente Mas eu mando a música Bem simplificada Se vocês quiser Pede de novo Mandarei Entendeu gente Com muito prazer Agora por favor Não venham Querer me criticar Eu estou aqui ajudando Estou ajudando vocês Pessoal se amarra no Amado Batista Eu tenho que mandar mais Música do Amado Batista Com certeza Mas eu estou tão atarefado Eu faço de tudo Pra fazer vídeo de todo De hoje Eu fiquei tão atarefado Problema O meu carro velho aí Quebrou Sei que vocês não tem nada a ver Mas eu estou de cabeça quente aqui Mas vocês não tem nada a ver Meus queridos Eu amo vocês Entendeu Mas eu estou simplificando Pra vocês Olha Estou fazendo vídeo Olha Sete horas da noite Caramba Daqui a pouco vai Demorar pra caramba Esse vídeo Nem sei se cai hoje A internet Dependendo Então poxa Eu fico tão chocado com isso Eu gostaria de mandar vídeo Sempre pra vocês Mas tem internet Sei que vocês não tem nada a ver Tem os problemas da gente Entendeu Mas eu mando com carinho Pra todos vocês Eu peço que vocês Aquele Olha Teve um amigo de Pernambuco Meu amigo Salve salve pra você Como é que é o nome daquele Bacana lá Rapaz Olha meu amigo Muito obrigado Você é um cara bacana Um cara super Super especial Você mandou Hoje Você mandou pra mim Um like Super especial Salve salve meu amigo Todos vocês aí Meus amigos Mas é que ele falou assim Poxa O rapaz Ele está ensinando Ele está ensinando legal E tem pessoas que vem E quer Que a pessoa manda música com cifra Que é Você está entendendo Poxa Eu faço de tudo Gente Eu tenho mais de 700 vídeos aí Tem gente que vai lá No meu YouTube lá E procura um vídeo Às vezes Eu não cantei a música toda Aí já vai criticando Poxa pessoal Antes de vocês Condenar Um livro Não condena um livro Só porque a capa está velha Olha tudo Sobre olha Veja tudo Se vê que está errado Sabe o que é errar É humano Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Uma pessoa Um professor dizer que não erra Errar é humano Às vezes a gente está Alguma coisinha Erra Entendeu E ainda mais eu Eu faço vídeo Ao vivo para vocês Praticamente ao vivo Porque eu não corto nada Mas eu procuro ajudar vocês Gente Por favor Me compreendam Aquelas pessoas Que não me compreendem Um dia desse Eu botei umas músicas em inglês Aí tem um amigo Eu falo Você canta em inglês Eu canto alguma coisinha Porque eu estou levando a música Aí segue algumas coisas Algumas frases Aí manda a música Não é O mundo ao vivo O mundo ao vivo O mundo ao vivo É isso aí O muito ao vivo Quem? O mundo ao vivo Muito ao vivo O mundo ao vivo Muito ao vivo Salve salve meu querido Olha você É um cara super bacana Super especial Como tem muitos aí Jorge Góz Luciano Salve salve Para todos vocês Meus amigos Denazi Jorge Góz Jorge Góz Eu já falei Salve salve Luciano Meu amigo Poxa vocês são bacana demais Delemiro Pereira Delemiro Pereira Olha Delemiro Pereira Fica tranquilo Vou mandar sua música Salve salve para você Mas olha Guerreiro Silva Pedro Guerreiro Silva Salve salve Guerreiro Silva Também meu querido Olha Me desculpa se eu falei Com vocês em alguma coisa Mas olha Eu não quero fazer Não quero deixar vocês tristes Eu quero deixar vocês contente Meus amigos Acontece que entra pessoas No meu canal Exigindo Olha Essas pessoas Que querem cifra Se vocês estão começando agora Fala assim Poxa Manda um vídeo para mim Detalhado Se não compreendeu Manda mais uma vez Se não compreendeu Manda mais uma Mandarei cem vezes Se vocês quiser De coração Gente Mas eu peço Que vocês me compreendam Que eu sou um simples Aprendiz curioso O meu canal Eu toco todos os estilos Então as vezes Tem uma música que não cai Para o meu estilo Essa música Que beijinho doce Eu nunca cantei essa música Meu querido Estou cantando ela Olhando aqui no papel Hoje Nunca cantei essa música Mas eu to tocando aqui Ela está certa Para vocês Entendeu Agora tem uma pessoa Que vai lá e canta Somente um estilo de música E aquela pessoa Tem valor Eu vou canto Vários estilos de música No meu canal Quase 100% Quase 100% Porque eu toco tudo É brega É forró É a rocha É pop rock É reggae É tudo que vocês imaginarem Eu toco aqui É música lenta Entendeu gente Então eu só queria a compreensão De todos vocês Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que entram no meu canal E vem querer Poxa O cara chegou Para mim Falou Chegou Essa música do milionário Não está legal Aquela música Que o solo do milionário Não está legal Não está certo Não tem nada a ver Com o milionário Então meu amigo Se você acha Que não tem nada a ver Com o milionário Então vai aprender Onde você acha Que o cara toca melhor Agora eu só quero dizer uma coisa Eu faço de coração Com simplicidade Com humildade Eu estou ajudando aqui Eu não estou Atrasando o lado de ninguém Tem pessoas que entram No meu canal Deixa um like Não é de coração Não estou falando com vocês Tem pessoas que vão lá Só para mesmo Para pegar aquilo que eu estou Mas eu quero tudo bem Para essa pessoa Pode crer Para todos vocês Eu amo Eu amo todos Eu não posso ter raiva De ninguém Mas porque eu sei Que tem pessoas Querendo me atrasar Tem sim senhor Mas que seja repreendido Que Deus repreenda Que abençoe ele Que dê compreensão a ele Eu faço isso Com muito carinho Para vocês O canal Simples Aprendiz Curioso Não esqueça É um Simples Aprendiz Curioso Eu parei de falar isso Olha pessoal É um Simples Aprendiz Curioso O pessoal acha Gente Eu faço coisa aqui Que ninguém aí Faz Explicar Bem explicado Eu deixo de tocar uma música Aqui Aqui Entendeu gente Eu vou botar ela Bem para frente Bem simplificadinho Para vocês Para não ter problema Tem vezes que eu faço Uma música Eu faço um Fá maior Entendeu Quando vocês não Poder fazer o Fá maior Faz só isso aqui gente Só isso aqui ó Faz aqui média Aqui ó Aí Vocês fez um Fá Um Sol Entendeu gente Dois dedinhos Só pessoal Aqui ó Dois dedinhos Vocês fizeram um Sol Então Se cair essa música Se cair um Si Ó Um Si maior Faz só apenas isso aqui Bota dois dedos aqui Ó Faz aqui ó Só esses dois dedos aqui ó Você fez um Si Ó Já tá fazendo Um Si Um Si Um Si Um Si Um Si Um Si Entendeu gente Por favor Não me interprete a mal Eu quero Eu tô ensinando De coração Para todos vocês Agora tem pessoas Que pedem cifra de música Olha gente Cifra de música Eu não vou mandar O meu canal sempre foi simples Sempre será simples Não vai ter painel Vocês não contam com isso Pessoas que gostam de De ser enganado Então tudo bem Se vocês gostam de ser enganado Com conversa Com chaveco Tô falando vocês galera Tô falando das pessoas Que gostam de ser enganado Com chaveco Com coisa bonita ó É É Como é que é É Mesa É Boniteza Boniteza Não se põe mesa É Boniteza Morreu carambola Entendeu? É conversa fiada É conversa fiada gente Aqui a gente faz Com simplicidade Para vocês Aqui ensinando Com simplicidade Para vocês Eu já tenho visto Muita gente Não só as pessoas Que mandaram vídeo Para mim Mas muitos já me falaram No meu canal Olha Poxa muito obrigado Aprendi muito com você Passei dois anos Com professor E não aprendi nada Olha gente Isso é sacanagem O cara pagar uma aula E depois vir para um canal Tão simples como esse E vir falar bem do meu canal Glória a Deus Que beleza Agora sacanagem O cara vir lá Às vezes o cara nem é professor Ensina uma música a ele Entendeu? Uma nota Que não tem nada a ver Eu vou explicar para vocês Várias notas Para vocês Vou ter esse prazer De explicar Que não tem nada a ver E a pessoa chega Aqui no meu canal Com a cabeça cheia De minhoca Querendo que eu faça Aquela blasfeme Aquela besteira Que o rapaz Fez para ele Lá Ensinou ele De mal vontade Olha gente É uma mal Eu ensino de coração Graças a Deus Quando eu deixo um like Para vocês Eu não Tem gente que nem fala Com vocês Entendeu? Olha Eu entro no canal Das pessoas Vai lá Deixa só um coraçãozinho Nem fala Por que? Olha gente Eu não sou metido não Sou um cara bacana Sou humilde Tenho prazer A humildade vem de Deus Então As pessoas vão lá No canal A pessoa não fala nada Ô professor Você é um cara bacana Então quer dizer Se eu passasse a fazer isso Será que eu seria bacana Chegasse lá? Jorge Góes Meu amigo Luciano Aí ele falasse Bastante coisa Eu deixasse só Valeu Que que é isso Meu amigo? Onde nós estamos? Ô meu querido Muito obrigado Você é meu Meu Você é meu Meu cara Luciano Jorge Góes Denazi Ribeiro Meus amigos Nadir Olha Vocês são tudo Raimundão Estão aqui Raimundão Poxa você Raimundão Você é um cara bacana Raimundo Eu chamo Raimundão de sacanagem Porque ele é bacana pra caralho Esse Raimundão Esse cara é muito bacana Desculpa que eu falei o palavrão Sem querer Bacana pra caramba Entendeu meu querido? Olha Eu gosto muito de vocês Amo vocês Olha Todo dia quando eu faço minhas orações Eu boto vocês na minha oração Pra Deus que abençoe Todas as famílias de vocês Gente Mas por favor As pessoas Que vem no meu canal Venha Humildemente Que eu gosto da humildade Gente Por favor Não vem gente orgulhosa pro meu canal Pessoas Cebose Que vem falar besteira no meu canal Eu não gosto disso não Pessoal Olha Muito obrigado Eu Espero sempre Compre aquelas pessoas De Deus Pessoas de Deus Espalha esse canal Fala bem desse canal Fala bem desse canal Para outras pessoas As pessoas que estão sempre Tem tanta pessoa gente Que é tão É Chega no meu canal Poxa Que até que enfim Que eu cheguei aonde eu queria Você está focando O que eu queria aprender Entendeu gente Por favor Comunica meu canal Espalha meu canal Lá pra galera Papai do céu É justo Ele não vai Você irá aprender A tocar o seu viola E pode pedir Se caso Você não pegou a música Olha Por favor Manda mais uma vez Não precisa nem falar Por favor Olha eu quero a música Mais uma vez Eu quero essa música Mais uma vez Comigo não tem esse negócio não Entendeu? Não vindo com abuso Comigo Querendo me esculachar Você pode me tratar Você pode me tratar Do jeito que vocês quiserem Meus amigos Vocês são amigos Entendeu? E amigos A gente tem que ter no coração E respeitar Porque eu sou da época Que existia solidariedade humana Olha gente Eu nasci no Nordeste Eu moro no Rio de Janeiro Há muitos anos Mas nasci no Nordeste Onde a gente Chegava com o vizinho Matava um porco Levava um pedaço Lá pro vizinho Entendeu gente? E até hoje Eu faço isso Eu comecei a fazer Aliás Desculpa Comecei Às vezes Eu comprava assim Um queijo Um negócio assim Uma coisa bacana Começava a levar pro meu vizinho Eu levava e tal Não é aquilo Aí Não vi Nada Ação nenhuma Eu falei Olha Sabe de uma coisa Eu não vou fazer isso não Eu gosto das coisas Das pessoas Mas A gente também gosta De ser gratificado Pelo menos Obrigado Aí Não saiu nada Eu falei Ah então Deixa pra lá Importante que eu quero o bem Para ele Eu gosto dos meus vizinhos São tudo legal Só que o pessoal não são igual O pessoal do Nordeste O pessoal Hospitaleiro As pessoas bacanas Entendeu gente Eu gosto de gente assim Gente Olha eu sou da época Que existia pessoas de verdade Não quero dizer que hoje Sempre existe Mas existem pessoas de fibra De verdade Pessoas que tem coração Pessoas Olha gente A falsidade está muito grande Olha eu detesto isso Eu não gosto de falsidade não Gente Vou chegar lá no canal Ah Só porque eu gostei de uma música Fulano toca melhor do que ciclano Que que é isso Isso está fora de padrão Meu amigo Pelo amor de Deus Então estou aqui galera Para dar uma força a todos vocês E também quero uma força de vocês Mostrando meu canal Comunicando meu canal lá no Youtube Compartilhando com a galera Meus inscritos Eu peço a presença de vocês aí Pelo menos de um quarto Todos É impossível Mas pelo menos um quarto Meus inscritos Por favor Um simples aprendiz curioso Um cara simples Vocês vão ver aqui Só esse lugarzinho aqui Mas por favor gente Acesse o meu canal Deixe o seu like lá Se inscreve Tem muita coisa lá gente Muitas pessoas que querem aprender Calpred Salve salve meu querido Para todos vocês Olha eu acho que eu já falei demais Mas eu vou sempre falar gente Vou sempre falar Porque tem pessoas que é abusada Chega no meu canal Querendo me esculachar E não é assim não Eu sou um cara simples Mas eu sou Também pavio curto Quando eu vejo que as pessoas Estão querendo me moer Igual cana Aí não meu querido Aí não dá não Entendeu? Forte abraço Fica com Deus Deus abençoe meus amigos Tamo junto